Ah, essa música, mano. Bom, vamos voltar a continuar nossa história de front mission first. No vídeo passado a gente viu aquele hospital desmoronando, né? E voltou pra base. A Maywa precisava conversar com um hacker. Antes disso, galera, é o seguinte. Eu andei farmando com os pilotos, eu peguei nível 7 com o Lloyd, com o Ryuji, com a Nathalie, com o Kit, com o JJ. Tá todo mundo upado. Até o personagem novo, botei só míssil nele. E vambora. Hum, você teve sorte. As balas mal acertaram o seu escritório. Bom ver você também, May. Hum, então, você encontrou alguma coisa sobre o meu irmão, Yeh-Hin? Hum, sinto muito, May. Nada novo. Então, quem é o teu amigão aí? Quem? Ah, Lloyd. Como é que você chegou aqui? Hans, não é? Hum, você ganha a vida achando pessoas? Hum, entre outras coisas. Nada que Hans, o hacker, não consiga rastrear por você. Pode procurar por informações sobre a mulher nessa foto. O nome dela era Karen Murray. Qualquer coisa tá bom. Se ela tá viva ou morta, qualquer coisa. Tudo bem. Hum, da primeira vez é de graça. Por um amigo da May. Ok. Hum, eu sabia que você não ia desistir da Karen. O que aconteceu com o seu irmão, May? Ah, o Yeh. Ele fugiu de casa uns anos atrás. Hum, eu ouvi que ele pode estar em Huffman. Então, espero que você encontre ele. Espero que você encontre Kari também. Kari não. Karen, né? Então tá. A gente precisa sair daqui agora, né? Na real, não. Ela voltou pro grupo a meio, não é? Ah, ela tá aqui, ó. Putz, ela tem a mesma cor da... Da Primrose. Vamos mudar a cor dela. Vamos colocar uma cor... Um vermelhão. Pronto. Vamos trocar as partes dela. Pra ela ficar mais resistente. Vamos colocar essa daqui. Que dá mais dodge. Acho que tá bom, né? O grupo vai fazer ela andar mais longe. As armas da mão dela. Eu não sei qual a melhor arma de se colocar na mão dela, cara. Acho que duas cemitérios tá bom, né? Glowtusk parece ser um rifle bom. Mas o dano dele é... O dano dele é aquele de precisão. Eu vou colocar, vai. Vou colocar dois Glowtusk. Olha, um Type 7. Que arma é essa? Lança granada. Lança chamas. Não. Vou colocar dois Glowtusk. Pronto. Dois Glowtusk. No ombro eu vou deixar a Igreti mesmo. Vambora. Militario Ward. Tudo bem. Chega de férias. O exército está em movimentação... Para... Empurrar... Para além da fronteira. Para avançar além da fronteira. Eles precisam de toda a ajuda que eles conseguirem. Até mesmo de mercenários. Olha o PeeWee. Senhor, o que eu estou fazendo? O que? Ah, certo. Esse é o PeeWee. PeeWee Richburg Jr. Ele é o motorista do caminhão de suprimentos. E o novo membro dos Canyon Crows. Tratem ele bem. Ele? Por quê? Ele tentou desertar depois da última batalha, mas foi pego. Eu consegui impedir que ele fosse para a corte marcial. Na condição que ele se juntasse a nós. Ele é um bom piloto. E é bom em desviar de munições de 8mm. Caramba. Oi, todo mundo. O caminhão dele vai carregar suprimentos e todo... Hum... O caminhão dele vai permitir que a gente troque de item e recarregue munição em batalha. Interessante. Interessante, mano. Mantenha o caminhão longe da luta. Ele pode ser resistente, mas ainda é um caminhão. Tudo bem, Corvos. Preparem-se. Hora de se mover. Seu objetivo primário. É destruídas as baterias antiaéreas móveis. Em volta de Freedom City. Viu isso e juntou o esquadrão. Beleza. Essas são as baterias antiaéreas, então. Vamos lá. Tomara que não seja uma missão escrota, né? Bom, o bombardeiro da Força Aérea vai passar nessa zona em alguns minutos. O alvo deles é a UCS. Nas forças entrincheiradas em Freedom City. Sua missão é limpar o caminho na superfície de baterias antiaérea. Vambora. Isso aqui não tá muito em cima da hora? Por que a gente não destruiu esses caras antes? Se tivéssemos feito isso antes, estaríamos telegrafando o caminho do bombardeio para o inimigo. Ô, louco. Faz sentido, né? Se você lança um ataque antes, o inimigo suspeita que vai ser por ali que você vai passar. GG. 8 de 9. Estamos chegando no limite de personagens. Vamos lá. Um aqui. Três inimigos. Aqui. Aqui. Beleza. A maioria vai ter que vir pra cá. Eu vou me mover devagar. Na real, não. Vai tudo, vai. Se dane. Vai logo tudo. Nathalie. Vem pra cá. Não, cara. Você não. Vem pra cá. Aqui tem mais cover. Aqui tem 20% de cover. Tem que prestar atenção no posicionamento também, né? É interessante. Saber se tem ou não tem cover. Vem pra cá pro meio, Lloyd. Vem pra cá, Kit. Esse lugar aqui é apertado. Eu vou precisar dos lançadores de míssel pra passar. Então, vamos lá. e a eu vou somente tiro de missão aqui cara vamos lá a boa já se foi o braço do cara a neta Lee será que a neta Lee peita esse comandante aqui ou ela morre pra ele acho que ela morre pra ele vamos atirar nesse cara aqui ai droga hum caminhão vamos lá a metralhadora dele é boa e rapaz ele não perde vida não hum o Lloyd dá pra tirar em alguém daqui dá pra tirar em alguém daqui nossa matei lá se vai o comandante menos um esse foi rápido hein vamos lá neta Lee não pera aí vamos lá tomfa lá se foi o braço da pistola hum Frederic mete tiro de 12 nesse cara aqui nossa quase morreu cara o Frederic é bom mano tinha me esquecido que ele era bom vou vim cá pra baixo míssel o bone é muito fraco né tem que trocar esse míssel dela eu não me liguei de trocar porque eu achei que eu não fosse precisar mas agora que eu tô vendo que ele é fraco vamos gastar míssel no começo aqui boa morreu tomfa beleza não tem bracinho não tem O que é isso? Hum, meu braço Cara, esses caras são muito fortes, mano Vamos lá, dá pra acertar a missão naquele cara ali Beleza, se tivesse acertado os dois seria melhor, mas tá tudo bem Atira nesse merda aqui Ah, droga Agora que eu me lembrei que eu peguei uma Glow Tusk Não tem problema não Já foi a perna do cara embora Cara, Glow Tusk não é ruim Ela é muito boa Essas armas que dão tiro de precisão, né Elas tem chance de destruir os membros dos caras com um tiro só Então é muito bom tê-las Hum, Bazuca Toma no braço Vou atirar no objetivo aqui, mano Regrete Nossa, menos um braço Tá dando meio certo aqui Vamos lá, de tonfa Ótimo Cara, o Frederic vai ter que ir pra cima, né Só sobrou um braço, mas Vamos ter que ir pra cima Caraca Lá se vai a perninha do cara Nossa Beleza Eu vou tirar o Frederic daqui agora Tiro Nossa, muito dano Gostei da Glow Tusk Sete turnos até o bombardeio chegar Caramba, mano A Glow Tusk é boa Essa arma aqui Bom Vou finalizar esse cara aqui Vamos lá Não, não vou finalizar esse cara Meu Deus do céu Ok, perninha Ok, perninha Vamos voltar pra cá Ataca Ataca o objetivo ali Beleza Já foi o caminhão Tem você pra cá Eu vou largar esse cara aqui, mano Vou ficar perdendo Vou ficar perdendo meu tempo com ele aqui, não Deixa eu ver se eu preciso me curar Não Vamos atacar Vamos atacar Caramba O tirinho de 12 O tirinho de 12 não é ruim Vou terminar de topar a vida desse cara Vou terminar de topar a vida desse cara Frederic volta Pra não falecer Cura o corpo Cura o corpo Pra não falecer também Tirão de 12 Ah, droga Maluco Maluco Meu irmão Eles pegaram Ódio da gente Pegaram ranço Comandante quase morreu Eu vou focar o comandante Nesses caras aqui Beleza O comandante já era Rapaz Que mira boa Natalie Continua vindo pra cá Beleza Tirei o braço dele Eu vou ter que me curar aqui Eu vou ter que me curar aqui Vou bater nisso aqui Com a tonfa Nossa, cara Eu acho que eu vou ter que matar Todo mundo pra missão acabar Então Meio que eu não Eu não posso só Ignorar ele ali Ah, mano Errou Essa menina só vai errar o Shiro só? Caramba Caramba Esse aqui vai morrer agora Ah, mano Ah, mano Faltou pouquinho pra ele morrer Esse aqui vai morrer Ah, o braço dele do dano já foi O braço que causa dano com a da pistola já era Vai lá Vai lá, Piu Perfeito Perfeito Ai, minha filha Ai, minha filha Pesga que só Só a mãe, né Eu vou tacar Míssel ali no cara Então Não quer acertar Então Vamos tacar Míssel Então Ah, o mísssel acerta O tiro não Boa Bazuca Bazuquinha Bazuquinha Vamos vir aqui Espera Dá pra Ahn Vamos lá Aê Foi um caminhão já Finaliza esse merda aqui Beleza, JJ JJ é bom demais, cara Ahn Dá pra sentar esse cara daqui Rap Rap Eu não acredito nisso, cara O cara é imune a tudo Eu vou dar soco nele É o jeito Opa Piu Pô de nível Beleza Agora eu vou matar esse cara Quatro turnos Até o bombardeio chegar Vamos matar esse cara, mano Eu acho que Eu tô sentindo Que eu vou acertar o tiro, hein Ah, quase Vamos lá Vamos lá, Frederic Boa Frederic o pôr de nível Rap Ah, pô Vou atirar no objetivo Ah, não E aí E aí E aí E aí E aí Maluco, eu vou te esbagaçar, maluco. O braço que ele ia me bater já foi. Hum. E eu vou meter míssel no objetivo. Aê. Qualquer um que chega lá perto consegue matar o caminhão. Bazuca. Pronto, todos os caminhões destruídos. Muito cuidado pro Peewee não morrer. Caramba. Até que essa missão foi maneira, foi clean, né? Toma, míssel. Ok. Beleza. Ahn. Agora eu vou ter que atirar de perto nele. Beleza. Aquela fumacinha protegeu ele, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ah, filho da mãe. Vamos lá, Nathalie. Aê. Missão cumprida. Todos os inimigos eliminados. Todos os inimigos eliminados. Meu irmão. Que recompensa boa. Vamos voltar na cidade, rapidão. No bar tem diálogos. Que é bom ficar checando. Não, 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 não. Great Rock. Não sei o que. Não tinha muita gente. Você já se encontrou com o Alder e Menaza? Parece que ele é um... Rumores dizem que ele é um mercenário muito bom. Mas ele tem zero tolerância pra pilotos novatos. Ahn. Olha esse cara. Eu fugi do hospital Great Rock. Eu não consegui fazer nada. Era um pesadelo. Fogo pra todo lado. Explosões, gritos. Tudo culpa dos militares. E dessa tal... Base de pesquisas. Eles são a razão pela qual eu não consigo dormir à noite. Que isso, mano. Tá, vamos lá. Menaza. Vamos falar com o cara. Alder. Ah, aquele velho. O que você quer, garoto? Recrutar Alder? Sim. Recrutar? Ha! Quem que você acha que é, garoto? Ah, ele não quer. Ele não quer. Beleza, Alder. Não quer se juntar a gente. Tudo bem. Vamos embora. Forças da liberação. Cadê seu reforço? Precisamos de refor... Caramba! Não adianta. Não conseguimos atravessar a armadura deles. Perdemos? As tropas da OCU estão todas mortas. Inimigos ao meio-dia. Aqueles Wanzers... São a 64ª divisão. 64ª? O que que é isso? Você nunca ouviu deles? Eles são... Eles são os Hellwalls. Os melhores. Hum... Carne fresca. Hum... Esses aí acho que conseguem passar por nós vivos. Vamos tomar conta deles. Tudo bem, garotos. Escutem. Rebus e Milligan. Flanco direito. Dave, Guetta, Franco esquerdo. Eu e Josh somos a isca. Movam-se. Entendido, chefe. Ninguém passa pela Hell's Wall. Vocês vão cair. Maluco? Pera aí. Pera aí, pera aí. Os do meio vão ser a isca? Eu não vou conseguir lutar com todos ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu não consigo lutar com todos ao mesmo tempo. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar aqui. Vamos lutar primeiro com os flancos deles. Ou deixar que eles venham pra cima. Agora eu tô em dúvida. Vamos ver tudo pra cá, pra baixo. Não tem tempo a missão, então... Ah, eles não trigam. Ah, eles não trigam, galera. Ei, gatinha, gatinha. Beleza. Ele tem uma igreja também. Isso é o que a 64ª é. Meu irmão, quase que ele me destruiu. Tá bom. Se o meio não vem pra cima... Eu acho que eu consigo. Eu acho que ele me destruiu. Ok. Recua. Nobre... Nobre Paul. Pra não morrer. E se cura, mano. Eu vou precisar desses mísseis aí. Esse aqui... É melee. Melee. Esse aqui eu não vou querer chegar perto. Eu vou tacar só mísseis nele. Beleza. Não. Errei. Errei o... O... O cara. O de lá de cima que era... Provavelmente é mais fraco contra mísseis. Vamos lá. Acho que é esse aqui. Vamos lá. Exatamente. Esse é fraco contra mísseis. Aquele outro não. Cara, eles têm muita vida, cara. Que tipo de armadura estúpida eles têm ali? Não deixem que eles cerquem você. É, maluco. Cercarem a gente já era. Eu vou atacar com o Frederic. Beleza. Nossa senhora. O socão do cara dá muito dano, mano. É o soco mais forte do jogo. Beleza. Aqui a gente tapou o caminho. O caminho que eles iriam fazer. Que a gente tapou. Beleza. Os outros não estão se mexendo. Ai, ai, ai. Vamos se defender. Boa. Eu vou atirar de volta, mano. Não, na verdade eu vou me defender, vai. Beleza. Bateu na minha cara. Tem problema não. Estamos vivos. Míssel fraco? Ah, perdi meu braço do míssel. Não tem problema não. 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 Recuo pra cá. Vamos lá. Cara. Deixa eu pensar aqui. JJ. Esse cara aqui vai apanhar muito se ele ficar no melee, né? Até que não. Não. Ele apanha sim. Meu amigo. O Frederic apanha muito se ele ficar no melee, cara. Recuo pra cá. Vamos se curar aqui. Curar os bracinhos dela. Ah, quase. Minha perna já foi. Meu amigo. Já era minha perna. Minha perna foi embora sim. No estalar de dedos. Ah, mano. Como é que tu erra, cara? Personagem com mais precisão foi lá e errou. Caramba. Vamos lá. Tá quase morrendo. O braço não vai embora, cara. O tipo... O único braço que... Vamos lá. Boa. Matamos um deles. Desgraçado. Não são tão invencíveis assim. Afinal de contas. São difíceis. Mas não são invencíveis. Vamos lá com o caminhão. Vamos lá com o caminhão. Errou. Beleza. Eles estão parados. Ah, meu Deus do céu. Eu vou atacar. Errei. Meu bracinho. O Frederic vai morrer. Ah, droga. Eu dei mole com o Frederic, mano. Tchau. Tchau, tchau. Beleza. Parece que porrada é uma coisa que causa muito dano nos inimigos. Independente da armadura. Quase, hein? Vamos impedir o cara de ser flanqueado aqui. Os missiles dele são fracos. Só o Hellwall que é forte, os inimigos. E Gretchen nele. Beleza. Lá se vão os dois braços do cara. Inimigo sem os dois braços não faz absolutamente nada na gente. O kit tá sem perna, infelizmente. Morreu. O que eles passaram pela minha armadura? Não! Ha, ha, ha. Se ferrou, trouxa. Beleza. Os dois supostos inimigos extremamente poderosos foram derrotados. Agora faltam só os outros. Hum... Insertar o braço, vai. Caramba, tá cheio de inimigo aqui, mano. Tudo Missile. Tomara que eles sejam fracos. Igrete. Beleza. São fracos. Beleza. Esses aqui são tão fraquinhos que dá até um alívio, mano. Vou me defender. Vamos defender. Vou atirar. Hum... Eu vou atirar naquele ali. Vamos lá. Caramba, não morreu. Vamos lá. Acabou, morreu. Aham. Acho que eu vou dar espaço pra esse cara vir pra cima de mim. Eu vou atirar nele com a Igrete. Vou vir aqui com esse aqui. Morreu. Acho que agora eu preciso me defender apenas. E... Rapaz, não. Vou atirar. Beleza. Lá você vai o braço que dá dano. Lá você vai o braço que dá dano. E Grete. Hum... Mais pra frente, pra gente não ter chance de errar. Bazuca. Bazuca. Aê, morreu. Se eu for pro meio, eu vou atrair eles. Beleza. Não atraí ninguém. Não atraí ninguém. Eu vou primeiro lidar com esses. Depois eu vou... Ver o que que eu faço. Ok. A gente tá upando bem, hein, de nível. Então, vamos dar resupply no caminhão aqui. Ué, não tem como? Não tem como dar resupply no caminhão, não? Estranho. Vamos lá. Tomara que eu não puxe quem tá lá em cima, né? Boa, morreu. Tomara que eu não chame a atenção de quem tá lá em cima, cara. Senão eu vou ficar muito chateado. Ahn... Caminhão vem pra cá. Não dá pra dar resupply no caminhão. Esse aqui desse pra dar resupply. Vamos lá. É, eles não vieram. Maravilha. Beleza. Vamos lá. Dá pra subir. Metralha é ele. Vamos cercar eles aqui no meio. Meu medo é atrair os caras se eu vier pra cá, mano. Se eu fizer isso, eu vou ferrar a missão. Ah lá, resupply. Um deles tem o botão resupply, o outro não. Que estranho. O JJ tinha como dar resupply, mas os outros não conseguem. Tá bom. Você sai daqui. E... Por que que ele deu resupply aqui, mano? Ah, vou dar resupply aqui. Peraí. Pronto. Eu acho que o JJ não deu resupply em nada, né? Ele nem sequer tinha pra dar resupply. Aê! Beleza. A gente atrai eles e volta? Vamos fazer isso. Eu preciso eu dar resupply agora com o Lloyd, né? Beleza. Agora a gente volta. Não. Agora volta pra cá o caminhão. Acho que volta todo mundo cá pra baixo, né? É a ideia mais inteligente a se fazer aqui. Repara aqui o braço. Tudo que tiver como reparar, repara. Vem pra cá com o JJ. Eu vou bater neles com o JJ, né? Essa menina aqui, ela tá fraca, mano. Eu tô sem míssel? Eu tô sem míssel. O Paul tá sem míssel, mano. O Paul não faz nada sem míssel. Eu não consigo atacar, mano. Eu vou ter que dar resupply também. Tá todo mundo sem míssel aqui. Vou topar a vida da Natalie aqui. Eu tô sentindo que ela vai tomar um porradão e vai ser levada. Tô sentindo que a neta, ele vai ser levada pro inferno. Vamos lá, tonfa. Hum, você devia ter corrido quando teve a chance. Maluco? Maluco! O cara deu dois tiros. Como é que pode, meu bom? Eu vou bater com a tonfa, mano. Ai, minha perna. Beleza, arranquei o braço dele também. Eu vou esmagar você como um inseto. Eita! Toma, bazuca. Doido. Rampar! Agora eu tenho um míssel pra atacar. Agora você vai tomar. Tá quase morto ele. Me ajude! Morreu, otário. Vai esmagar quem, otário? Vai esmagar quem? Igual inseto, cuzão. Ai! Beleza. Ele é forte. Mas a gente consegue arregaçar ele com o Paul. Maluco? A cara do maluco tá toda fudida já. Vambora. Vamos deixar o caminhão na frente, porque... Além dele ganhar XP, né? É um corpo a mais pra ser atingido. Caramba! Caramba! Tomara que não mate a menina. Amei. Ai Toma Eu vou ter que compensar a XP Que o Frederick perdeu por ter morrido lá na arena Vou ter que fazer isso em off Ah, morreu Eles quebraram nossas defesas Beleza Vamos a reparo aqui Pronto, estamos safe Agora falta só os outros Virem pra cima da gente Vou botar o caminhão aqui na frente Pra poder dar suporte pra quem precisar Hum, vai me flanquear Macuzão Parece que ele vai tentar me flanquear Aquele cara ali Maluco Esse daqui é melee Ele tem uma tonfa e uma arma Na outra mão Eu não consigo atirar nele não, cara Vou botar o caminhão aqui Ah, consigo Eu tenho que destruir um braço dele Senão esse cara vai acabar comigo Beleza Eu vou dar a volta, mano Pegar ele pelo outro lado Tomara que o caminhão aguente porrada, né Eu acho que ele aguenta Eu vou quebrar você Errou Agora sim, mano Bazuca Ah, mano Começou 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 a errar os tiros Esse aqui vem pra cá Esse aqui não vai muito longe Se a gente tentar chegar Muito longe Não consegue Vamos lá Beleza Um braço já foi O braço da tonfa já era Nossa Não é muito dano Vem pegar Beleza Esses dois são melee Dá pra gente acabar com eles Tigrete Ih, maluco O cara não consegue Tá bom Beleza O caminhão tá protegendo ali Igrete Boa Sobrou só um bracinho Só pra ele Eu vou atacar o de lá de cima Caramba, cara O que custa acertar um míssel O jogo Beleza Não consegue atacar Agora só temos um potencial inimigo Apenas Tá O Josh Protegeu o Guetta Com o Guetta Protegido Eu vou atirar Mesmo assim Morreu Impossível Como eles puderam Me derrotar Derrotando Doido Vamos lá Agora a gente vai ter que buildar dano Tudo de novo Nesse cara aqui Mais míssel Na fuça Do cara Beleza Um braço já foi Um braço foi embora já Bazuca Bazuca Quase foi uma perna Ai Maluco Vai tomar tonfa na cara Esse aqui Ah Minha tonfa Cara Eu pensei que fosse ser mais difícil Mas não tá tão difícil Beleza Beleza Esse cara vai morrer Metralha ele Nathalie Vai lá Kit Nossa Paz Aê Conseguimos Não Como Caramba Rapaz Acabou É Eles Eles foram tão poderosos Eles eram Tão fortes A gente tem que voltar Pra cidade Sim Claro Precisamos Reparar Caramba É O Frederic Apanhou Coitado Bom galera Eu vou encerrar Por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Beleza Fui Tchau Tchau